Vai contagiar Eu canto, eu choro, mergulho e dizer Colonia, eu amo você O facho de luz, o facho de luz Escurso de novo O pé da colina sobre as águas Aromas mistérios da mata Mas chega dos ancestrais Na busca de hoje Na busca de hoje Dessa terra Tumbi Guarani Tumbi Guarani É bonito ver A gente se transformar Na dança das mãos Dança do mil rotear Cores, cores, cortejos, manifestações Cultura, cultura Herança popular E assim, da capela subir A pé em presbite Confere ao seguro E festa tem procissão Na areia E a cruz saborista Se diz o fundo do mar Só cantoria Seixando de final Lua roi Abra a porta Que tem o de fechar Mais uma vez Carabim É festa tem procissão Na areia E a cruz saborista Se diz o fundo do mar Só cantoria Seixando de final Lua roi Abra a porta Que tem o de fechar E assim nasceu E assim nasceu E assim nasceu E assim nasceu Da roça tinha que se transformou Sem limite pra se descobrir E o mundo me encantou Voltada pela grandeza Que tem o de fechar E lá E lá Do alto A paisagem Que seduz Cenário Que une praias Avelinas E o Cristo Luz Que de braços Aperto Se ilumina Entardecer A noite Ostenta A alegria E o prazer Brincha esse verso O chão de estrelas É agora É agora É agora Vamos lá Sou gigante sim Vou te arrepiar O açúcar da batucada Vai contagiar Eu canto Eu choro Meu orgulho é dizer Boloninha Eu amo você E assim Sou gigante sim Vou te arrepiar O açúcar da batucada Vai contagiar Eu canto Eu choro Meu orgulho é dizer Boloninha Eu amo você Sim O pacho de luz Desculte novo O véu da colina Sobre as...